Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou em Tiamen na China da reunião do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro, o presidente Michel Temer anunciou que o Brasil está trabalhando para a abertura aqui no país de um escritório do novo Banco de Desenvolvimento, chamado Banco do BRICS. O grupo é responsável por quase 25% da economia mundial. O novo Banco de Desenvolvimento consolida-se como instituição de reconhecida capacidade a serviço da expansão da infraestrutura, a serviço do crescimento. Mais de uma dezena de projetos foram aprovados com sucesso. O banco concluiu seu processo de instalação no centro regional na África. Adotamos uma estratégia geral para os próximos cinco anos que tem por eixo central a promoção da sustentabilidade. E os líderes do BRICS condenaram os testes nucleares da Coreia do Norte. Mas, segundo o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, qualquer decisão terá que passar pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Todos os presidentes e o primeiro-ministro da Índia se manifestaram, manifestaram a sua preocupação com o que está acontecendo na Coreia do Norte, especialmente esse último teste de armas atômicas. O nosso fluxo comercial na Coreia do Norte é muito pequeno. Sanções comerciais ou sanções de qualquer natureza, nós só apoiamos e aceitamos aquelas que são decididas no Conselho de Segurança. Eu acho que o que é importante para resolver, o que é essencial para resolver esse ponto de tensão é o diálogo direto entre as partes. Qualquer outro tipo de atitude agressiva de uma parte ou de um lado ou de outro só pode prejudicar a situação ainda mais. O Banco Central divulgou hoje de manhã o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação caiu de 3,45% para 3,38%. Permanece assim bem abaixo do centro da meta de 4,5% estabelecida para este ano. Analistas e investidores mantiveram a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7,25% no final de 2017. A projeção do crescimento da economia passou para 0,5% este ano. E aqui no Brasil, o presidente em exercício Rodrigo Maia voltou a defender a necessidade de aprovar reformas para equilibrar as contas públicas com uma mudança no sistema previdenciário. Em São Paulo, durante a abertura de um dos principais encontros de negócios do país, Maia também ressaltou o ganho de eficiência com as concessões de empresas públicas. Aliado do presidente Michel Temer e das propostas de modernização do país apresentadas pelo governo, o presidente em exercício Rodrigo Maia defendeu durante o evento organizado por uma revista especializada em economia, as reformas tributária, política e principalmente a da Previdência, a qual definiu como o coração de todas as reformas. Toda a Previdência, o Regime Geral, a Previdência Pública, a LOAS, tomam da sociedade pelo menos 50, 60 bilhões todos os anos da sociedade brasileira. E o nosso papel é convencer cada um dos parlamentares, numa matéria que ainda é polêmica, de que para que o Brasil possa ser um Brasil igual, para que o Brasil possa ser um país que atenda a toda a sociedade, não a poucos privilegiados, não adianta nada sem uma discussão séria da reforma da Previdência e dos gastos obrigatórios do governo federal como um todo. Além da continuidade das reformas, Rodrigo Maia afirmou ser importante reduzir o tamanho do Estado, em uma defesa direta ao programa de concessões à iniciativa privada apresentado recentemente pelo governo federal. Nós sabemos que nas mãos do setor privado as empresas são mais eficientes, as empresas certamente vão gerar empregos de melhor qualidade do que no serviço público. Então nós devemos fortemente defender sim as privatizações no nosso Brasil. A cerimônia de troca da bandeira nacional foi neste domingo. O evento que chamou a atenção de muita gente marcou a Semana da Pátria. A Banda Marcial dos Fuzileiros Navais foi um show à parte. Na Praça dos Três Poderes, ela reina sozinha nas alturas. Asteada a 100 metros do chão, a bandeira nacional é uma gigante de 286 metros quadrados. Essa aí, que fica no Palácio do Planalto, ficou pequena perto dela. A cerimônia de troca deste mês ficou a cargo da Marinha do Brasil. Os tradicionais 21 tiros de canhão deram início à subida da nova bandeira. O mastro nunca pode ficar vazio, por isso a antiga bandeira só desce depois que a nova chega ao topo. É uma forma simbólica de mostrar que a bandeira nacional está sempre zelando pelos três poderes. A cerimônia marca o início das comemorações da Semana da Pátria. Por isso, a Banda Marcial dos Fuzileiros Navais, composta por 120 militares, teve participação especial. Cerca de 200 crianças de escolas públicas acompanharam o evento. Eu achei muito legal, aqui é a minha primeira vez. Eu gostei mais da parte quando eles tocaram os instrumentos. Os músicos, que é muito bom. Turistas e moradores da capital federal puderam acompanhar a cerimônia na Praça dos Três Poderes. É um clima bom, né? A sociedade toda valorizando o momento cívico, né? É uma cerimônia muito bonita. Um exemplo de referência à bandeira nacional, que nós temos que divulgar isso aqui no país. A substituição da bandeira é feita sempre no primeiro domingo de cada mês, de forma alternada por marinha, aeronáutica, exército e polícia militar ou corpo de bombeiro do Distrito Federal. Mesmo sendo 12 cerimônias por ano, cada uma delas é única para quem participa. As emoções se renovam e a gente sempre sente tudo muito forte ao cantar o hino, ao ver a bandeira ser achada. Essa edição termina aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau! Tchau!